Na tarde desta terça-feira, uma empresa contratada pela seguradora do caminhão Cegonha retirou as carcaças das caminhonetes danificadas com o caminhão MUNC. Os veículos serão levados para a fábrica em Betim, Minas Gerais, onde serão destruídos. Pela manhã, a polícia científica realizou perícia para determinar as causas do incêndio. O caminhão Cegonha pegou fogo na segunda-feira, destruindo oito caminhonetes. Outros cinco carros que estavam no estacionamento de uma concessionária também tiveram as partes traseiras atingidas. Foram necessárias nove viaturas do Corpo de Bombeiros para combater as chamas.